Eu não sei se você reparou Mas o meu corpo está tomado de ferida Da cabeça aos pés Tem dia que a coceira é tão intensa Que eu chego a me coçar com um caco de vidro Você tem noção do que é isso? Você vai me julgar? Vai ser mais uma me julgar? Porque Para atacar pedra nessas horas tem um monte Para estender a mão não tem um Você sabe que Falam por aí Que é uma praga É um castigo de Deus Mas eu desafio Deus Que ele venha Que ele venha me falar o que foi que eu fiz Eu sempre fui um homem temente a Deus Eu sempre fui um homem que buscava Deus por mim E por minha família Que ele arrancou de mim justamente Só me sobrou minha mulher Que olha pra mim E fala Amaldiçoa esse teu Deus E morre Eu não amaldiçoa Eu não amaldiçoa Meu Deus Meu Deus Eu amaldiçoa o dia que eu nasci Esse sim Jamais deveria ter existido Eu não amaldiçoa